Olá, ouvintes. Aqui é Roberta Sogaiá, secretária de Junta de Turismo. É muito bom estar com vocês mais uma vez, compartilhando as ações da Secretaria. Nesta semana, estamos nos organizando para receber uma auditoria do Prêmio Prefeitura Empreendedora do SEBRAE, onde a iniciativa Botucatu Cidade Observadora de Aves está em pauta. Agora, estamos mobilizando o Grupo de Aves Turismo de Botucatu para nos apoiar na estrutura dessa visitação. E acreditamos que será um momento muito importante para o nosso turismo. Também, esta semana, fiz vistoria nas obras da Secretaria. A nossa Casa do Artesão está passando por uma reforma estrutural. A ideia é realmente ter um espaço mais acolhedor para os nossos artesãos e que a gente possa oferecer aulas em outras modalidades de artesanato que não vinham sendo contempladas. Então, para quem estiver passando ali ao lado da Semutran, pode observar a evolução dessa reforma, que vai ficar muito bacana. Também passei pelo Memorial da Música Caipira para fiscalizar a obra de construção da nossa cozinha. A cozinha Caipira também está em andamento, está indo tudo muito bem. Além disso, estamos nos organizando para o início do Empretec Turismo. É o primeiro Empretec Turismo totalmente subsidiado aqui pela Prefeitura, 20 vagas. Esta semana, nós divulgamos também as pessoas que foram elegíveis a participar do curso. Estamos participando ativamente com a organização da Feira Turística para o aniversário da cidade, que será uma festa muito bonita. A partir da próxima semana, as inscrições estarão abertas para esta feira. Tivemos na semana passada também a audiência final do Plano Diretor de Turismo. Tudo transcorreu muito bem e nós teremos aí em breve a aprovação dessa lei pela Câmara. Esta semana, um momento muito importante foi uma reunião com os membros da Casa do Artesão para comentar sobre o calendário de feiras e também uma legislação que está sendo elaborada para normatizar as ações e feiras e participação dos artesãos nas feiras da cidade. Então, estamos muito felizes com essas conquistas que vão elevar o nosso artesanato. Além disso, estamos em um processo de parceria com a Secretaria de Educação para elaborar o projeto Educação para o Turismo, a ser realizado dentro das escolas de Botucatu. Estamos em conversa com a coordenadora dos anos finais para entender o melhor formato, em que momento isso pode acontecer, para que, de fato, a população seja conscientizada de maneira mais massiva, sobre os efeitos do turismo, os impactos e de que forma eles podem se envolver. Então, temos muitas coisas acontecendo por aqui. Contamos com a participação de vocês na gestão do turismo de Botucatu. Sempre sabendo o que está acontecendo na cidade, sigam as nossas redes sociais, arroba turismobotucatu no Instagram e no Facebook, turismobotucatu.sp. Além do nosso site, onde vocês podem encontrar o nosso calendário de eventos com toda a programação da cidade. Um grande abraço a todos e não esqueçam, Botucatu, apaixone-se!